E aí pessoal, tudo beleza? Finalmente a nossa querida assistente virtual Cortana do Windows Phone estará disponível falando português do Brasil ainda este ano. De acordo com o Marco Esch, o cara da Growth Program Manager da Cortana, ele afirma que a previsão é que a Cortana chegue para mais países através do programa Windows Inside. E vocês já devem conhecer esse programa aí, o Windows Inside, que é o responsável por liberações de atualizações prévia do sistema operacional. Ele ainda relatou um seguinte comunicado, como já anunciado em 29 de julho, a Cortana vai estrear no Windows 10 em 7 países, Estados Unidos, Reino Unido, China, França, Itália, Alemanha e Espanha. Hoje estamos anunciando que os próximos meses a Cortana vai estar disponível para mais clientes através do programa Windows Inside, como eu já falei anteriormente, no Japão e na Austrália, em inglês do Canadá e na Índia. E ainda este ano a Cortana vai estar disponível para Insiders no Brasil e no México, e em francês no Canadá. Pois é né pessoal, Windows 10, Cortana em português, novos aparelhos top de linha que estão para ser anunciados aí entre setembro e outubro. É, parece que a Microsoft realmente está preparada para o futuro. E é incrível acompanhar o crescimento do ecossistema Windows, não é? Para os novatos que acabaram de conhecer o sistema operacional Windows Phone, a Cortana é assistente pessoal da Microsoft, que vai te ajudar a gerenciar a sua vida com mais rapidez e eficácia através de dispositivos como os PCs, tablets e smartphones. Ei Cortana, bom dia! Have a wonderful day! Thanks! Anytime! Play some music! Queuing up your music! Eficiente, hein? Stop music! Pausing! Bom pessoal, e ainda tem um detalhe sobre a Cortana que vale a pena considerar, que é a relação sobre o Rei Cortana, que é aquele recurso da Cortana que você não precisa tocar no aparelho para poder falar com o assistente virtual. Apenas falando Rei Cortana, ela ativa automaticamente e você pode usar os seus comandos. Enfim, hoje como acontece no Google Now e na Siri, né? Do iPhone. Rei Cortana! Play some music! Alright, queuing up your music! Bom pessoal, basicamente é isso. Eram todas as informações aí sobre a Cortana que eu queria passar para vocês. E é isso. Quem gostou do vídeo, dá um like, favorita. E até a próxima! E aí E aí Amém.